Hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as pautas do Congresso, o cenário político, com os embates entre os poderes, pedidos de impeachment contra ministros do Supremo e o ambiente em geral. Eu converso com o deputado federal Sanderson, no PSL do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo da Câmara, policial federal licenciado e oficial de reserva do Exército. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Sempre bom falar com vocês. Boa noite. Agora, segunda-feira, estamos aqui no gabinete e na Câmara ainda, sempre acompanhando o cenário político aqui no Congresso Nacional, no Brasil e no Brasil inteiro. Agora, deputado, há uma preocupação muito grande, a gente tem visto no mercado financeiro, com relação a pautas econômicas, PEC dos precatórios. Eu queria saber o senhor, como vice-líder, como é que vê essa situação toda, qual é o posicionamento do governo em relação a essas pautas, a reforma do imposto de renda, que foi muito mal recebida por vários setores, governos estaduais, os municípios. O senhor vê condições dessa pauta do governo prioritária na economia avançar? Vejo com ótimos olhos. Denise, a relação Poder Executivo e Parlamento está muito bem. Aliás, sempre foi. O presidente Bolsonaro, por ter estado aqui muito tempo dentro da Câmara, conhece muitos deputados federais, tem ótima relação, repito, entre Poder Executivo e o Parlamento Federal. O estremecimento está entre Executivo e o STF, Executivo e Poder Judiciário, e até mesmo entre o Parlamento e o STF. Haja vista termos aí um deputado federal preso por ter se manifestado, por crime de opinião, um presidente de partido, Roberto Jefferson, que foi deputado federal por muito tempo, e é atualmente presidente de um partido tradicional no Brasil, preso também. Então, a relação entre Poder Executivo e o Parlamento vai muito bem, obrigado. Claro, com as diferenças próprias de qualquer democracia. Então, eu vejo essas pautas econômicas com possibilidade, sim, de progresso. O projeto que tratava da melhoria ou da modernização do sistema arrecadatório via imposto de renda, pessoa física e jurídica, ainda está em processo de maturação. Semana passada não houve a votação porque o projeto ainda não estava pronto. Prefeitos e governadores, como também alguns segmentos, achavam que o projeto merecia alguns ajustes e por isso não foi votado. Mas temos grandes expectativas e perspectivas boas no sentido de que as pautas econômicas sejam tratadas com as responsabilidades que merecem. Agora, deputado, há uma conversa direta do governo com os parlamentares do Congresso no encaminhamento dessas pautas, pois é a reforma tributária que gerou tanta polêmica. Há uma conversa direta para se tentar o entendimento? Porque parece difícil. Na semana passada houve um conselho quase geral que era melhor adiar. É por isso essa preocupação com relação à tramitação dessas pautas. Claro. Mas nós temos percebido aqui na liderança do governo, na Câmara, um clima bom, um clima aberto, airado para o debate. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, tem sido promotor desse debate, e de uma discussão mais aprimorada, mais aberta, talvez. O relator, especificamente falando do projeto de imposto de renda pessoal física e jurídica, o relator Celso Sabino, tem sido muito solícito a inúmeras demandas e críticas que até agora foram colocadas. de modo que o clima no plenário da Câmara é um clima favorável às modificações que busquem melhorar o ambiente de negócios no Brasil. Porque, afinal de contas, nós, em meio a uma pandemia, precisamos gerar dinheiro novo, gerar melhores oportunidades para as pessoas buscarem, através do crescimento da economia, salvarem suas contas e melhorarem sua condição de vida, já que diversos segmentos passaram aí praticamente um ano com suas atividades fechadas ou com faturamento muito aquenta do faturamento normal que acontecia antes da pandemia. Uma das dúvidas em relação a essa proposta é se, de fato, haveria uma redução da carga para as empresas. Agora, deputado, voltando à questão política desses embates, como é que o senhor avalia o cenário político hoje do país? O senhor vê alguma condição de pacificação? A gente já viu lideranças do Congresso falando nessa possibilidade, o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí houve o encaminhamento do pedido de impeachment contra Alexandre Moraes, o presidente Bolsonaro indicou também contra o ministro Barroso. O senhor acha que isso não leva a uma polarização ainda maior? Como eu disse, Denise, as relações entre o Poder Executivo e o Parlamento vão muito bem, obrigado. Agora, não é crime agentes políticos como deputados, senadores, como presidente da República, como prefeitos, governadores, tecerem críticas contra o STF. Isso parece hoje algo criminoso. Ninguém pode colocar defeito em qualquer situação que tenha relação com o STF que parece que já é um crime de lesa pátria. Isso, na minha visão, não é bom. Então, se nós todos os dias presenciamos o próprio presidente da República sendo criticado, deputados sendo criticados, senadores sendo criticados por diversos segmentos da sociedade brasileira, por que que agentes políticos eleitos, democraticamente, justamente para representarem o povo brasileiro, não podem, então, apresentarem críticas, muitas vezes, questões construtivas com o objetivo de aprimorar o sistema. Vimos isso na questão do voto impresso. Inúmeros deputados, cito aqui o caso da deputada federal Biaquiz, que era autora da PEC 135, dizendo que o sistema de votação eleitoral brasileiro merecia um aprimoramento, quando o ministro do presidente do TSE dizia que não merecia, até mesmo membros do STF dizendo que o sistema era pronto e acabado, e no dia seguinte da votação e do arquivamento da PEC 135 aqui no plenário da Câmara, nós vimos, logo nos dias seguintes, vimos o próprio presidente do TSE dizendo que não, vamos melhorar, tem algumas arestas para serem paradas, vamos aprimorar, chamando outros atores para ajudarem no aprimoramento. Ora, até a votação da PEC o sistema era pronto e acabado, não merecia nenhuma crítica. Depois que a PEC foi arquivada, apareceram teses lá de dentro do TSE dizendo que o sistema aceitaria um aprimoramento e um aperfeiçoamento. Mas esse aprimoramento acontece todos os anos, a grande discussão era a questão do voto impresso, que poderia trazer problemas, inclusive pelo tempo que exigiria para adaptação de todo o sistema e o custo. A discussão era outra, não o aprimoramento em si. Claro, mas nós chegamos a apresentar, sugerir, que houvesse uma implementação paulatina. Para as eleições do ano que vem, um X percentual das urnas teriam voto impresso. Nas outras, no pleito seguinte, outro tanto do percentual até atingirmos os 100%. Mas nem assim conseguimos a aprovação dentro do parlamento brasileiro. Na comissão, a derrota foi muito grande, porque alguns partidos políticos chegaram até retirar deputados da comissão especial, algo que no plenário não aconteceu, e lá no plenário nós vencemos. Se fosse um projeto de lei, o nosso projeto teria sido vencedor no plenário da Câmara. Como era uma proposta de emenda, exigir-se aí três quintos, um quórum qualificado, e não foi possível. Agora, o senhor acha válido retomar essas manifestações no sentido de tentar pressionar o Congresso e o Tribunal para voltar ao tema do voto impresso, mesmo essa questão do Supremo Tribunal Federal? O senhor não tem preocupação com relação a essa popularização também da sociedade? Mas a manifestação, por exemplo, do 7 de setembro, que está sendo promovido pela sociedade, eu desconheço de algum deputado, senador, ou muito menos do presidente da República, estar participando da organização. É a sociedade que está organizando e está convidando, eu mesmo recebi convite para estar em diversas cidades do Brasil, mas sempre no intuito de valorizar cada vez mais a democracia. E a valorização da democracia impõe em aprimoramento dos poderes, assim como o Parlamento tem se aprimorado, assim como o próprio Poder Executivo e a presidência da República têm se aprimorado, acho que também outros poderes, como o Poder Judiciário, podem também aceitarem críticas, afinal de contas, as democracias são barulhentas, os regimes totalitários, não há ruído, não há barulho e ninguém pode se manifestar, mas nós vivemos uma democracia e no 7 de setembro, então, a sociedade tem feito esse chamamento para talvez chamar a atenção para o fato de termos dois deputados federais presos sem formação de culpa, inclusive, eles são presos provisórios, como se fossem latrocidas ou homicidas, e na verdade não fizeram nada a não ser criticarem membros do STF e isso talvez tenha sido, está sendo um grande motivo para essa manifestação do dia 7 de setembro. Fechamos, deputado federal Sanderson, que é do PSL do Rio Grande do Sul, vice-líder do governo na Câmara, muito obrigada, uma boa noite. Obrigado, Denise, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Com vocês.